A Luísa, o Jornal Hoje te apresenta agora. Luísa não está mais no Canadá. Acabei de chegar. E chegou fazendo sucesso. A estudante de 17 anos causou na redação da TV Globo em São Paulo. Foi recebida por toda a equipe do Jornal Hoje e pelo apresentador Evaristo Costa. Geralmente quem visita a redação pede pra tirar foto com você. Dessa vez eu tô pedindo pra tirar foto com ela. Até a redação do esporte, lá em cima, saudou Luísa. Luísa curtiu os momentos de celebridade instantânea. Eu tava aqui parado e de repente apareceu e eu até coloquei na internet que eu pagaria a passagem só pra acabar com a piada. Que eu quero ler outra coisa na internet, eu quero ver notícia, eu quero saber de outros assuntos e só se fala da Luísa, cara. Menos ela, obviamente, que ela tava no Canadá, ela não sabia. Tudo começou com um comercial de TV estrelado pelo pai dela, que é comunista social. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Pronto. Foi o suficiente pra filha do seu Gerardo cair na rede. Virar destaque nos buscadores de notícias. E foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na internet. Ganhou até dedicatória no show do cantor Lenine, em João Pessoa. No primeiro momento eu fiquei muito assustada, aí eu liguei pro meu pai e ele me tranquilizou. Eu sou um pouco tímida, eu sou um pouco... De repente todo mundo falando de mim, foi muito estranho. A TV sempre foi uma das grandes difusoras de bordões, que viram manias. Tô certo ou tô errada? Na era da internet, esses bordões se multiplicam a toda velocidade. E com tanta gente conectada, é muito fácil espalhar informações, comportamento, opiniões, comentários. A Sandra Nemberg nos diga. Que dia delegante, né? O comentário da Sandra aqui no Jornal Hoje bombou tanto na rede, que ela foi convidada pra apresentar a retrospectiva do melhor da internet em 2011, bolada pelo pessoal do G1, portal de notícias da Globo. Meme é uma palavra que vem do grego mimeme, que significa imitar. Na internet, meme é tudo que é passado de uma pessoa pra outra. Ou porque é muito bom, ou porque é muito ruim, muito engraçado, bizarro. Ah, os meus amigos canadenses ficaram sabendo, acham tudo estranho, mas foi tudo tranquilo. Hoje, qualquer pessoa, teoricamente, pode ser um iniciador de um jeito, de um comportamento. Pode ser uma coisa bastante bacana, que explica algo, ou pode ser também uma coisa bem banal, bem simples, bem engraçado. A internet se transforma na plataforma ideal pra que um meme viva, pra que as culturas, inclusive, se misturem na cultura em uma das outras. Você tem um prazo? Ficou sabendo pelos brasileiros que estavam na Austrália, e veio me perguntar o que estava acontecendo. Eu quero terminar de estudar, fazer a sublar e passar de primeira, e começar a minha carreira, né? Bom, então nós do Jornal Hoje desejamos boa sorte pra Luísa, tanto aqui no Brasil, quanto lá no Canadá, e que ela faça muito mais sucesso. O Jornal Hoje fica por...